Cimei Costa aqui com você mais uma vez, e hoje eu vou falar sobre escala, a escala de mi, mi, mi maior, é uma escala que vamos ter quatro acidentes, isso tudo é quatro acidentes, sabe onde? No Fá, será Fá sustenido, o Dó será sustenido, o Sol será sustenido, e também o Ré. Neste vídeo eu vou apresentar para você a mão direita, também a mão esquerda, e vou apresentar também para você tocar na mesma direção, e também na direção diferente. Neste vídeo eu vou tocar primeiro em uma velocidade normal, e depois eu vou estar fazendo mais lento para você me acompanhar. Neste vídeo eu vou falar sobre escala de mi, 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 Especial Tries patro Amém. 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 Amém.